Foi Bom Te Encontrar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar, maravilha, nossas vidas, meu coração, é o seu lugar, maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar, maravilha, nossas vidas, meu coração, é o seu lugar. Eu quero ouvir tua voz, em cada amanhecer, viver ao lado seu, viver a vida acontecer. Você é um sonho lindo, eu gosto de sonhar, é o meu paraíso, já sempre vou te amar, maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar, maravilha, nossas vidas, meu coração, é o seu lugar, maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar, maravilha, nossas vidas. Meu coração, é o seu lugar, maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar, maravilha, nossas vidas, meu coração, é o seu lugar. Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, ah, eu não pensei, que tudo fosse acabar assim, só agora acredito, eu me machuquei. Acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, sozinho, sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, ah, eu não pensei, Que tudo fosse acabar assim, só agora acredito, eu me machuquei. Acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, sozinho, sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu... O sonho acabou, chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras. Chega de manias, toda lêndosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de mania Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Que é gostar de você Que é gostar de você Olha só você Depois de me perder Beija só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Quem está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você Quem está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Música Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia viver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal, vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Música Não dá mais pra continuar vivendo assim Música Música Eu preciso de você, do seu amor Música Eu te amo e te quero só pra mim Música Música Você tem que entender que eu errei Música Música Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Música Preciso de você Música Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Música Preciso de você Música 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 Se você Demora Mais um pouco Música Eu fico louco Esperando Esperando por você Música Me digo que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo crê Que é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Música E você Põe aquele Seu vestido Música Lindo Se alguém olha Pra você Música Eu digo Que já não gosto dele Que você não vê Que ele está ficando De poder Mas é ciúme 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 de você Ciúme de você Ciúme de você Música Esse telefone Que não para de tocar Está sempre preocupado Quando eu penso em lhe falar Quero então saber Logo quem lhe telefonou O que disse o que queria E o que você falou Só de ciúme 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 de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você E você Me diz Que vai sair Música Música Sozinha Eu não deixo Você ir Música Entenda Que no meu coração Tem amor E mais meu bem E essa é a razão Do meu ciúme 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 de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você O meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Música Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você, a vida inteira Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer, a vida inteira Olha, vem pra mim, me diz que não vai me abandonar E se algum dia ele chorar, vai ser de prazer, de paixão Homem eu tenho querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Música Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você, a vida inteira Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer, a vida inteira Olha, vem pra mim, me diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Olha, vem pra mim, me diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor No mel do seu beijo, tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel do seu beijo, tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe o seu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o seu lugar Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo Eu faço tudo o impossível E você não dá valor Não deixe o seu lugar Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Figa Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor E o seu amor Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Maltrata de bem Maltrata de bem Maltrata de bem Maltrata de bem De novo a solidão bateu Eu vou chorar Maltrata de bem Quero Quero colo Quero colo Um carinho Um abraço Maltrata de bem Quero amor Quero amor Quero amar Quero amor Quero amor Maltrata de bem Maltrata de bem Maltrata de bem Maltrata de bem Que me faz Que me faz Que me faz acreditar Que ainda existe Um grande amor Que me traga Meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amor Quero amar 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 É, dei toda a minha vida pra você, só você não soube entender, o meu amor. É, agora está pedindo pra voltar, se esquece que me fez chorar, você me machucou. Não, não posso aceitar, você só quis fingir, você só quis fingir, machucou meu coração, só me fez chorar. Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou. Agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem sofreu fui eu, o meu amor acabou. É, agora está pedindo pra voltar, se esquece que me fez chorar, você me machucou. Não, não posso aceitar, você só quis fingir, você só quis fingir, machucou meu coração, só me fez chorar. Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou. Agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem sofreu fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou. Agora você quer voltar, quem sofreu fui eu, quem sofreu fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou. Hoje me lembro com tristeza, de tudo que se passou. Você me lembro com tristeza, de tudo que se passou. Quando você foi embora, quem sofreu fui eu, quem sofreu fui eu, quem sofreu fui eu, quem sofreu fui eu. Eu comecei com tristeza, de tudo que se passou. E hoje quem chora sou eu, sem ter o seu amor. Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Tô de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Tô de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Fofo de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Fofo de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Fofo de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Fofo de saudade, morro de saudade Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchum, tchum, tchum Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apaga Agir o que eu ver Não posso te perder Não dá pra viver Se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama Se apaga Se apaga Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apaga Se apaga Se apaga Se apaga Se apaga Eu não sou nada longe de você Vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Olha pra mim e me diga por favor Que ninguém vai pôr o fim do que existe entre nós dois O nosso amor é o fogo da paixão É beleza, é ternura, é desejo e sensação Pode estar errado, mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Pode estar errado, mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio 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 Tchau, tchau. 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 Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia. Ela não vai te mandar noites pra viralizar. Ela não quer fama, ela quer casar. Essa não é mulher de esquema, é mais uma do Carreiro. Ei, brother, que cara de pau é essa sua? Mal conhece a mina e já tá pedindo fotos íntimas. Essa aí você não engana, essa aí você não engana, ela é moça de família. Ela não quer aventura, ela quer um amor pra toda vida. Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia. Ela não quer fama, ela não quer fama, ela não quer fama, ela não quer fama, ela quer casar. Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia. Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia. Esse canal tem tudo a ver com você, é o melhor e doa em quem doer. De Aracaju pra o mundo inteiro escutar, e nossa sede agora é imprópria. Vai tocar teu coração, boa música e formação, se inscreva e comece a comentar. Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei, pra que o nosso canal venha melhorar. Esse canal tem tudo a ver com você, é o melhor e doa em quem doer. De Aracaju pra o mundo inteiro escutar, e nossa sede agora é imprópria. Vai tocar teu coração, boa música e formação, se inscreva e comece a comentar. Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei, pra que o nosso canal venha melhorar. Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei, pra que o nosso canal venha melhorar. Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei, pra que o nosso canal venha melhorar.